Olá amigos da Guarda Municipal, a quarta-feira vai amanhecendo com uma chuva intensa na capital neste momento com registro de vários pontos de alagamento pela cidade. Dirija com segurança, redobre os cuidados indispensáveis à segurança. Os agentes da Guarda Municipal estão posicionados em pontos estratégicos e monitorando as principais vias da capital para garantir a segurança no deslocamento do cidadão. Guarda Municipal e emergências 153. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti